RANQUI! REAGUIÁ! Boa noite! Jandia! Que bom estar aqui de volta! Prefeito, privado, comunidade, queridos! Vocês merecem que eu tirei esse chapéu mas eu ajenei que o seu pulo bota uma venda em cima e vamos cantar! Vamos cantar! Quem conhece essa música aqui? Solta o solo! Vai, vai, vai! Um, dois, vai! Vem essa vida! Viva! Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sonho demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você sou colher o que você plantou Por isso é que ele levantou Eu já, eu vou até tomar uma Não, deixa eu tomar uma aqui Deixa eu tomar uma também Tem uma aqui, ó Fica aqui, carolinho Deixa eu até tomar uma aqui, ó Sabe o que eu tô bebendo? Sabe o que eu tô bebendo? É campanha, é campanha Sabe o que eu tô bebendo? É campanha Não, preste atenção Sabe o que eu tô de campanha? Primeiro Não deixa o bêbado Segundo Limpa a voz Terceiro Não dá ressaca Quarto E por último E mais importante Presta atenção Deixa o negócio do cabra na ponta do nariz Olá, Cláudia Olá, Cláudia Isso é bom demais Vamos curtir e matar saudades Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceram Os meus amigos falam que eu sonho demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Olha que declaração de amor Tinha um casal que tava brigado Mas eu entrei do namorado Depois de ouvir essas canções Ronaldo quer dizer pra Fernanda Hein? Ronaldo quer dizer pra Fernanda Cláudio quer dizer pra Fernanda Que a ama muito Que que tá tudo certo Que quer ficar com ela pro resto A eternamente da vida Qual que fez a linda? Oi, que coisa linda do amor, né? E com essa demonstração eu gostaria que você retornasse mais vezes a nossa cidade Portanto, este chapéu é do meu povo, é de Jardim Obrigado gente